Olá, turminha do 5º ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alofim. Nós vimos, semana passada, a movimentação e localização dentro do plano. Trabalhamos bem nisso e, nessa semana, nós vamos continuar a movimentação e localização dentro do plano, só que agora nós vamos ver alguns detalhes dentro do plano, como a direção, o sentido, e vírus que modificam a direção em que o objeto se movimenta dentro do plano. Vamos lá para a nossa aula. Inicialmente, nós vamos lembrar aqui do nosso descritor. O nosso descritor de hoje é o descritor sóbio, ou habilidade, habilidade sóbio. Seria o que interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação dos objetos no plano cartel de ontem. Lembrando, nós vamos utilizar somente o primeiro quadrante. Nós conhecemos somente, até agora, nós estamos, que não já recebemos os números inteiros. Então, nós vamos trabalhar somente o primeiro quadrante. Utilizando coordenadas cartas de ânus, das quais nós já conhecemos, indicando o número de mudanças de direção e de sentido e vírus, que nós vamos ver a partir do nosso trabalho. Então, vamos lá. Para melhorar esse nosso estudo, vamos fazer, vamos trabalhar mais detalhadamente com a habilidade 7.1, que seria interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartel de ontem. Então, vamos ver novamente como ocorre essa movimentação. Vamos lembrar lá das coordenadas, que são formadas a partir de tal ordenado. Vamos lembrar que esse deslocamento pode ser feito em algum sentido, como direita e esquerda, que foi utilizado, roda do vinho, leste, oeste, 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 oeste e oeste, oeste e oeste para cima e oeste. Todos esses deslocamentos, eles já deram o sentido que nós vamos percorrer dentro do plano. Mas vamos lá. Para iniciar nossa aula, eu trouxe o seguinte. Eu trouxe aqui o questionamento, na verdade, um questionamento, uma indagação a respeito dos ambos pontos cardiais. Nós vamos usar aqui, então, uma rosa do vinho da nossa orientação. Vamos descrever o caminho analisado no mar, saindo da casa de Valdira e subindo até a drogaria. Nós temos aqui a casa de Valdira e nós vamos sair da casa dela e ir até a drogaria. Não é que a drogaria tenha farmácia, viu? Neste documento, farmácia. Temos o seguinte. Eu coloquei o seguinte mapa aqui para ele. Coloquei o mapa e ele descreve um bairro, né? Então, bem grande, ok? Temos aqui a casa de Luz, temos a casa de Valdira, que é de Valdira e Saúde. Temos aqui praças, temos ali um bosque, hospital, temos ali alguns prédios residenciais e a farmácia. Lá no contínuo, nós temos a farmácia, ok? Então, nós temos que descrever o perfur, ou observar o perfur, que vai ser feito pela Valdira até chegar à drogaria. Então, vamos lá. Ora, inicialismo, a rosa dos ventos, a qual nós não podemos esquecer, ainda ela vai muito doar no impacto em seus pontos. Ler, Oeste, Norte e Estúdio. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos aqui, observar que a Valdira está caindo de casa. Observe ela aí, caindo de casa, e ela vai ter que fazer um deslocamento, ok? É, inicialmente, o que nós podemos perceber é que ela já vai direto para a Rua 1, que é a saída da casa dela, já dá acesso à Rua 1. A partir daí, ela vai se direcionar até a drogaria, e ela tem várias opções, viu? Ela pode seguir de várias formas de chegar até lá. Mas vamos ver qual foi o perfur que ela fez. Olha aí, ela saiu de casa, não é isso? Chegou até a Rua 1. Olha aqui, ó. Chegou até a Rua 1. Em seguida, ela seguiu na Rua 1 até o cruzamento com a Rua 1. Lá na esquina, ela vai ter que mudar de direção 1. Absorve e espera. Aí, ela mudou de direção 1 e entra na Rua 1. Ela segue agora na Rua 1 até chegar à Tarnassia. Então, isso aí, ó. Chegou até a Tarnassia, a drogaria. Então, vamos lá. Vamos agora descrever esse trajeto. Observem só. Esse foi o trajeto realizado com Valdira. Nesse trajeto, ocorreram algumas mudanças de direção 1. Como nós pensamos, a Rua 1, ela fez o sentido da Rua 1. Aí, o sentido 9. Então, ela subiu na Rua 1, chegou no cruzamento, ela fez um giro. Esse giro já deu ideia do que ocorreu na mudança de direção. Então, ela se direcionou agora, no sentido leste, para a Rua A. Aí, ela chegou até a Rua A. Na Rua A, ela procediu até chegar à farmácia. Isso porque a farmácia, a drogaria, né? No caso, ela estaria na Rua 1. Então, vamos lá. Olha, partindo dessa ideia, né? Deslocamento da Valdira até a drogaria, eu coloquei o seguinte. Eu peguei o mesmo trajeto e agora nós vamos procurar descrever como é que ele foi feito. Nós já vimos que ela sai de casa. Aí, ó. Ela sai de casa e sai do que eu disse, traz ela. Mas, ao sair de casa, como nós vamos usar os pontos cardiais, ao sair de casa, ela avança para a leste, não é isso? Saiu, ó. Avançou para a leste, usando os pontos cardiais. Avançou para a leste. Na Rua 1. Chegou na Rua 1, ocorre o primeiro giro. Ora, ela saiu aqui de casa, chegou na rua, chegou aqui na Rua 1. Aí, ela vai ter que fazer um giro. Porque a rua tem dois sentidos. Ou ela vai para o norte, ou ela vai para o centro. Ela tem que se direcionar de acordo com o começo do momento de aula. Ela tem a opção de ir para a direita ou ir para a esquerda. Chegando na Rua, ela foi para onde? Ela deslocou, ela fez o giro, se deslocando para a esquerda. É isso aí, ó. Fez o giro, se deslocando para a esquerda. Chegou na Rua. Vai fazer o giro, vai fazer o giro, se deslocar para a esquerda. Pronto. Vai ocorrer novamente, como eu disse, a mudança de direção. Ela tem que fazer o giro novamente. Ela está aqui, ela vai fazer o giro, se deslocando para a direita. Então, ela sai desse giro para a direita. Ó, deslocando novamente. Agora, na direção da Rua 1. E vai proceder na Rua 1, terminando até chegar à farmácia. Vamos descrever tudo isso que foi giro. E do que a gente consegue fazer essa relação direitinho. Primeiro, como é que poderíamos indicar? Ora, nesse caso... Saindo da casa da Valdira, segui até a Rua 1. Ela saiu, seguiu até a Rua 1. Pronto. Na Rua 1, vire à esquerda, seguindo até a Rua 1. Ela virou à esquerda, viu? E seguiu até a Rua 1, que é o cruzamento aqui, ó. Da Rua 1 para a Rua 1. Segundo aqui, nesse cruzamento, o que vai acontecer? Vai ocorrer outro giro, porque nós não estamos dentro da direção. Então, na Rua 1, vira à direita. Ocorreu outro giro, mudou de direção. Então, a direção agora é a Rua 1. Ela vai seguir na Rua 1 até chegar à drogaria. Pronto. Então, se eu posso descrever o que é o que eu estou feito por ela, utilizando aí, é o ponto cardeal. Pronto. Nós temos o seguinte. A dúvida pode aparecer, né? Então, professor, eu não entendi a questão da direção e sentido. Como é que a gente pode tirar essa dúvida? Eu coloquei isso de forma bem simples, para que você pudesse interpretar, e já na malha quadriculada, que é o que nós vamos utilizar, algumas ideias que estão relacionadas à direção e sentido. Vamos começar com a direção. Quando se falar em direção, lembre-se de dois eixos. O eixo horizontal e o eixo vertical. Eu representei aqui, horizontal e vertical. Representei esse eixo com a cor lilás. Nós temos o eixo horizontal. Nós temos uma direção, que é a direção horizontal. E temos um eixo vertical. Esse eixo vertical é outra direção. A direção vertical. Para a gente ter uma ideia melhor do que eu estou falando, eu vou colocar a figura de uma mulher bem no eixo horizontal. ou seja, nessa direção. Ela pode percorrer, como eu vou demonstrar para vocês, todo o percurso da ponta da seta, voltar até a outra ponta da seta, nessa direção, e continua na mesma direção. Vamos lá. Se ela se deslocar nessa reta, caminhar até a ponta da reta e voltar novamente até a outra, ela permaneceu na mesma direção. Deixou ela aqui no mesmo lugar. Pronto. Ela permaneceu na mesma direção. Aí não houve mudança de direção. Então é direção horizontal. Tudo bem? Lembra lá na rua, saiu da rua lá da casa da Paideira, ela saiu da casa, chegou na rua 1. Chegou até chegar à rua 1. A rua 1 é a direção 1. E quando ela se desmira, ela muda de direção 1, chega na rua 1. Continuando. Vamos lá. Nós temos aqui, eu coloquei ela agora, na direção vertical. Ela pode ter que ocorrer aí na direção vertical, olha, todo o corpo justo, indo até o final, até o final, não é até a ponta da porta, e voltar, que ela continue na mesma direção. Aí é onde entra a questão do sentido. Dentro dessa direção, nós vamos ter aí sentido. Esse sentido pode estar relacionado. Vamos fazer essa relação, para que você possa, por nossa mão. Direita, esquerda, para cima, e para baixo. Esquerda, direita, para cima, e para baixo. Lá na figura, nós temos o seguinte, nós temos a moça, que está lá na direção, horizontal, e ela pode fazer dois deslocamentos, nessa posição horizontal. Ela pode se diretar para a direita, ela vai fazer o supercurso, para a direita, e pode fazer também o supercurso, para a esquerda. Então, dentro dessa direção, nós temos dois sentidos, direita e esquerda. Se fosse a utilização da roda dos vinhos, aí nós teríamos o seguinte, ou ela iria para a leite, ou para a oeste. Ok? Então, se a utilização, ou seja esse ponto cardeal, ou ela iria para a leite, ou a oeste. Da mesma forma, que nós temos uma direção horizontal, temos esse sentido também, na direção vertical. Observemos, nós podemos ir na direção vertical, para cima e para baixo. Nós temos aqui, na direção vertical, ela pode caminhar para cima, e ela pode caminhar também para baixo. Viu? Nesse caso, se a gente fosse utilizar os pontos cardeais, ela iria para a noz, ou para a cima. Essas ideias, a gente vai relacionar lá, os mapas que nós construímos, e colocamos as representações, para determinar as localizações. Então, nós temos o seguinte aí, temos a direção, que pode ser horizontal, ou vertical, dentro do nosso plano, nós temos a direção vertical. Nós temos o sentido, vai depender do referencial no qual você está também. Vai depender do seu referencial. Se eu estiver de frente, aí meu referencial é onde? Direito e esquerdo. Se eu mudar aqui, meu referencial já muda, direita e esquerda. Entendeu? Então, vai depender do seu referencial. Então, vamos lá. A ideia surgiu, então, nós temos o seguinte, já entendemos aí, direção e sentido. Não entendeu? Depois, eu vou voltar novamente, e estudar, para compreender. Então, vamos lá. Agora, eu trouxe a seguinte situação. Os 11 pontos cardeais, os 13 caminhos, não basta, para sair da casa de Valdeira e chegar à drogaria. Nós temos aqui agora, uma maia quadruplada, na qual ela vai descrever o nosso plano cartazimão. Nós temos aqui a casa da Valdeira, vamos aí a casa. Temos também, a drogaria, onde ela deve ir. Vamos descrever agora, esse percurso, que vai ser feito por ela. Ó, ó, o abuzinho claro, direção, Leste é nosso sul. Viu? Então, vamos nos orientar, a partir dela. Aí, temos o seguinte, olha só. Vamos lá. Saindo da casa de Valdeira, ela disse que, avançou uma casa, para Leste. Uma casa paralela. Então, saiu da casa, ela avançou uma casa paralela. Então, ela se posicionou aqui. Viu? Posicionou aqui. Viu? Pronto. Então, ela virou para a esquerda. Está aqui na posição? Ela vai virar para a esquerda. Então, ela vai virar para a esquerda. Direito e esquerda. Direito e esquerda, ela virou para a esquerda. Virou para a esquerda. Ocorreu o giro. Né? Então, mudança de direção. Então, nós temos o seguinte. Pronto. Ela vai agora fazer o tempo, né? Avançou três casas. Estava aqui, e avançou uma, duas, três. Olha aqui onde ela virou para a frente. Logo em seguida, né? Logo em seguida, ela fez um giro para onde? Para o norte. Ela fez um giro para o norte. Então, quando ela fez isso, giro para o norte, nós temos, virou para a direita. Chegou aqui no norte. Fala aqui, foi para o norte. Chegou aqui. Tem que ter feito o giro. Então, ela vai fazer um giro. Está aqui. Ela vai no sentido norte. Então, direita e esquerda. Ela vai fazer um giro para a direita. Está aí, ó. O giro feito para a direita. Então, ela vai se desaltar dela em outra direção. Já no sentido leste. Temos o seguinte. Avançou três casas para a leste. Ela avançou três casas para a leste. Uma, duas, três. Chegando na drogaria. Então, está aí, foi possível descrever este trajeto feito com a válvira. Olha o trajeto aqui, Saiu da casa, ó. Mandou uma casa para a leste. Está aqui, leste. Em seguida, fez o giro para o norte, já virou aqui, para o norte. Então, a esquerda. Fez o giro para a esquerda, então, mudou de direção no sentido norte. Andou uma, duas, três. Fágio. Tem que fazer outro giro aqui, Ela vai fazer outro giro porque vai mudar a direção. Fez o giro para a direita, mudou a direção, agora no sentido leste. Ela vai andar uma, duas, três. Fágio, até chegar a drogaria. Está aí, mais uma ideia relacionada a esse deslocamento utilizando o pleno cartazino e a coordenada. Vamos lá para mais um. Observe em fora. A outra situação é a seguinte. Observe na figura abaixo que o milho tem corrido por um grito, sabendo que ela saiu do ponto A e chegou no ponto B. Afinale, a alternativa correta. correta. Vamos lá. Afinale, a alternativa correta. Então, nós temos o seguinte. Temos aqui o ponto cartazinho. Vamos colocar agora aqui os pontos que o milho percorreu até chegar ao ponto B. Vamos lá. Vamos colocar aqui o ponto A, ponto B, ponto C, olha aí o ponto C, e o ponto B. Então, aí, já localizamos os pontos, estão aí localizados no plano, e agora, nós vamos destrozer esse caminho que ocorreu por ela, sabendo que ela saiu do ponto A e chegou ao ponto B. Vamos ver como foi esse trajeto. Vamos lá. Descrevendo esse trajeto, nós podemos afirmar que sai a ira, e vamos tentar fazer com que ela faça esse trajeto até chegar ao ponto B. Pode ser um só. para a Índria, vou voltar aqui, a Índria, ela saiu do ponto A e ela andou uma, duas casas, chegando até esse ponto aqui, até esse ponto. Ok? Nesse ponto, ela vai se espazer em giro. Por quê? Porque vai ocorrer uma mudança de direção. Ela vai para o ponto B. Ela vai para o ponto 2. No ponto B, ela vai seguir agora para o ponto C. Viu? Ela vai andar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco casas até chegar ao ponto, até chegar ao ponto C. Vamos ver. Vamos lá. Olha aí, chegou ao ponto C. Logo em seguida, ela vai andar, vai fazer o giro, primeiro, ela vai andar de direção, fez o giro, muda de direção e chega até o ponto D. Andando uma, duas, três, quatro, cinco casas. Andando aí, cinco casas. Vamos ver se traz ela. Ora, nós temos o seguinte, ela vai mudar aqui, uma, duas, vai mudar aqui de direção, anda uma, duas, três, muda de direção, uma, duas, três, cinco, muda de direção, uma, duas, quatro, cinco e muda de direção. Está aí, vamos ver. A destruição desse trajeto que foi por inglês. Inicialmente, avançou duas casas e virou para a esquerda. Uma, duas, ocorreu o giro, mas virou para a esquerda. Viu? Em seguida, avançou três casas, uma, duas, três, ocorreu novamente um giro, ela virou para a direita. Avançou cinco casas, uma, duas, três, quatro, cinco, ocorreu novamente um giro, mudança de direção, ela virou para a direita e avançou cinco casas, uma, duas, três, quatro, cinco e chegou ao ponto B. Está aí, o que é isso que ela fez, caminho do ponto A até o ponto B. Está aí. Pronto? Avançou duas casas, virou para a esquerda. Avançou três casas, virou para a direita. Avançou cinco casas, virou para a direita. E avançou cinco casas até chegar ao ponto B. Próximo. Temos o seguinte. A próxima situação, partindo do ponto A, avançou sete casas e fez um giro para a esquerda. Avançou três casas para cima e fez um giro para a esquerda. Avançou cinco casas sabendo disso em que ponto ela parou. Nós temos aí uma descrição de um perfil realizado, de uma prajetória realizada. Vamos ver como foi que aconteceu isso. Na malha fabriculada, nós temos os pontos A, B, C e D. Aqui nós temos as alternativas. Sabendo disso, em que ponto ela parou, nós vamos na caminhadora. E vamos colocar os pontos na malha fabriculada. Nós temos o ponto A, ponto B, ponto B e o ponto D. Bom, é isso. Ponto A, B e D. Os mais prováveis pontos que ela pode percorrer até chegar ao destino que foi descrito. Mas vamos lá. Partindo do ponto A, então ela vai partir aqui, do ponto A. Partindo do ponto A, ela vai ser os quatro caras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. ela parou exatamente aqui, sete caras. Fez o giro. Ela fez o giro para onde? Para a esquerda. Ela girou aqui, para a esquerda. Girou para a esquerda, ela andou três, avançou três caras. Não é isso? Então, uma, uma, duas, três. Exatamente isso aqui. E fez o giro para a esquerda, avançando cinco caras. Pala aqui, esquerda. Uma, dois, três, quatro, cinco. Inversou esse trajeto, ela chegou para o ponto B mesmo. Então, vamos lá. Pronto. Nós temos aqui a índice. Ela, inicialmente, avançou sete caras. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete caras. Chegou aqui, nesse ponto, ela teve que fazer o giro. Ela fez o giro. Ela girou para o ponto C. Então, lá de esquerda. Então, ela girou para a esquerda, girou para a esquerda, e, ó, avançou. Um, dois, três. Ela avançou, um, dois, três. Ou seja, avançou três caras e chegou ao ponto C. Viu? Ó, três caras e chegou ao ponto C. Chegando no ponto C, ela fez outro giro. Fez outro giro, que ela ia chegar no ponto B. Então, ó, virou à esquerda e fez mais um giro. Avançando, um, dois, três, quatro, cinco. Avançando cinco caras e chegando no ponto B. Resposta da nossa firma acima, neutra B. Então, ela chegou ao ponto B. Nós sabendo disso, em que ponto ela parou? Ela parou no ponto B. Partiu do ponto A, avançou o céu de caras, fez um giro para a esquerda, avançou o três caras para cima e fez um giro para o forno. Avançou um dos cinco caras. Então, ela chegou ao ponto B. Então, nós vimos que, através dessas atividades, nós percebemos, além de como determinar a localização de um ponto B da nossa malha quadriculada do nosso plano cartogiano, nós identificamos como é que podemos fazer esse giro nos visualizarmos dentro do plano. Lembrando, da direção que você vai relacionar a horizontal e vertical e sentido, que podem ocorrer várias mudanças. Pode ser para a direita, esquerda, para cima ou para baixo e põe já os pontos cardiais norte e sul e leste ou é. Ok? Então, essa foi mais uma aula de matemática onde nós trabalhamos aí deslocamento no observe dentro do plano cartogiano. Ok? Um forte abraço em todos e até a nossa próxima aula. Fiquem bem! Tchau!